Olá pessoal, bem-vindos a Batisteia Homestead, eu sou o Joselito e eu sou Iva e hoje nós queremos convidar vocês a passearem conosco aqui no nosso canteiro fechado onde nós temos tomates, pimentões e também aquele tomate especial o tomate do desafio, aquele tomatão do desafio da Jéssica, da Gecrisa, ela desafiou a gente para ver quem vai pesar o maior tomate, qual vai ser o tomate que vai pesar mais, o tomate do beefsteak, ele está aqui dentro desse canteiro então vamos lá, então olha só o que a gente está fazendo aqui, os tomates eles têm a tendência a cair porque o tomate é como uma rama, como uma parreira por exemplo, uma videira, ele vai se espalhar, se você deixar ele vai se espalhar pelo chão, então a gente tem que dar uma forcinha para ele, além de colocar essas armações aqui que vocês vêem nos vídeos, a gente também dá uma endereçada nele, olha só a gente usa o barbante ou outra coisa qualquer, amarra aqui e amarra lá embaixo e olha só nós estamos utilizando esse aparato aqui olha, que é feito especialmente para tomateiros e outras hortaliças, é isso aqui olha, você prende a linha aqui e prende o caule do tomate aqui, ele faz esse clique aqui olha, já está preso e é fácil de tirar também quando você precisar, então nós estamos utilizando isso aqui para endereçar, para ele ficar mais para cima, melhorar a situação do tomate e olha só, aqui é a maravilha olha, o tomatão do desafio, Jéssica olha só como está o nosso tomatão, deixa eu ver se eu pego um um close up aqui, bem de pertinho, olha só um candidato aí Jéssica, esse é um dos candidatos e nós temos outro aqui olha, então esse é o tomatão do desafio gente, ele cresceu muito essa planta ela desenvolve bastante, ela só tem muitas florzinhas nela aqui e olha só o caule disso, olha só a grossura dela, olha aqui, deixa eu ver se focaliza bem, está vendo como ela está a planta pessoal, e nós utilizamos aqui somente esterco de coelho, na hora de preparar essa terra aqui na primavera, a gente colocou o esterco de coelho e colocou um pouco de terra nova por cima, com pitmosa, aquela mistura que eu sempre faço que vocês já sabem, e olha só o irmão dele, esse aqui é outro tomate do desafio também, que a gente, vocês lembram que a gente fez três ou quatro, acho que quatro mudas, nós escolhemos esse daqui, desse daqui que nós vamos pesar, mas nós plantamos o outro aqui olha, tem um lá fora e o outro lá no canteiro da misericórdia, no canteiro da misericórdia também tem, mas olha só como estão esses aqui, estão bem maiores, tem uma branquinha de três aqui, olha aqui ó, tem mais outros aqui, ali dentro, deixa eu ver se dá para focalizar, olha só, e assim vai, tinha uma abelhazinha aqui ainda agora, se deliciando nessas florzinhas, e é o que a gente precisa, alguém fez um comentário perguntando se a gente tinha polinizado as abóboras manualmente, ou foram as abelhas, gente foram as abelhas, graças a deus a gente tem bastante abelha aqui, porque a gente põe muitas florzinhas também, e a gente põe flor, como a Ivo falou, a gente põe flores também no jardim, então elas se sentem atraídas, e olha só, para não só falar do tomatão do desafio, a gente vai mostrar para você os outros também olha, esse aqui é o nó de creme, olha só como ele está carregadinho, tem bastante frutinhos, pessoal esse aqui é um mistério, olha, presta bem atenção esse pimentãozinho, olha, olha como é que ele está, você viu aí a cor desse pimentão, uma maravilha não é, agora olha o nome que está aqui, páprica, acho que a gente vai ter que trocar, vocês acham que isso é um páprica gente, não é um páprica, esse é um pimentão roxo, então não sei como foi acontecer, nós fizemos as mudas até achamos que não íamos ter pimentão roxo, porque achamos que não tinha germinado, no entanto alguns dos papricas viraram pimentão roxo, olha só que coisa, vamos ter que mudar o nome dele aí, e aqui nós temos esse outro tomate aqui que é o black beauty, olha só, olha só como está essa belezura, por isso que ele chama beleza, beleza negra, já está começando a ficar roxo gente, ele fica bem quase preto mesmo, então a gente vai esperar daqui mais um pouco, olha só já está pintando esse aqui gente está bem carregadinho, Deus é muito bom, olha só como estão essas flores, Deus é maravilhoso gente tudo isso aqui é obra de Deus, você sabe que o homem planta, mas é Deus que faz crescer né, olha só, isso aqui chama estupice preto né, e ele também já está carregado, olha só, os frutinhos aqui, olha embaixo, mas está pequeno, olha só, já está fazendo jus ao nome já começou a ficar escuro, viu, que maravilha, essa aqui é a pimenta petit, olha o tamanho da pimenta gente, essa pimenta chama petit, mas olha só, olha só o tamanho da petit, graças a Deus, e aqui temos um garden peach que você já conhece aqui de outros carnavais, quer dizer de outras hortes e ele está aqui crescendo uma maravilha, não perde a vaga de titular de jeito nenhum, não, olha aqui essa estrela essa é a Brazilian Starfish, que é uma variedade brasileira, uma pimenta, gente, mas olha a folha disso ela só está crescendo, começou a aparecer aqui, talvez vai ter uma florzinha já aqui, mas ela só está crescendo está crescendo por enquanto, olha, vou afastar aqui para vocês terem uma ideia, olha lá, quase do tamanho da iva já quase da altura da iva, mas está aí, vamos esperar o que vai acontecer com ela agora olha essa estrela aqui também, esse é o tomate Chadwick, olha só, ele dá em pencas é aquele que você compra no mercado, olha que maravilha, olha que maravilha de pencas, gente vê se não é a mão de Deus, isso, olha só, e vai, vai subindo, olha, vai subindo, ele dá em penca, olha só onde ele já está está quase chegando lá em cima, está quase chegando lá em cima, gente, nós estamos muito satisfeitos com isso, essa daqui é a pimenta das antilhas, olha só, já tem um frutinho ali e várias florzinhas aqui, esse aqui é um pimentão, esse aqui é um pimentão vermelho, não tem pimentão ainda, mas tem muita florzinha, olha só, e aqui nós temos mais um, é o sargento pepper e ele tem um formato muito legal, olha só, e ele vai ficar escuro também, deixa eu encontrar uma aqui, para você, olha só, aqui embaixo, olha que lindo, parece um coraçãozinho? parece, parece, muito lindo o sargento pepper, sargento pepper, olha lá, olha esse frutinho dele, esse aqui também foi a nossa amiga Sandra que mandou, olha Sandra, eu acho, me diga se esse é o formato dele mesmo, fala aí nos comentários se esse é o pepper ou se deu uma misturada, alguma coisa, e aqui também é a clementina, é o tomate, olha só, gente olha o tamanho disso, bem pequenininho, mas olha a quantidade de flor que tem aqui, nessa pinca, olha aqui também, olha esse aqui está indo para o outro lado, vou puxar aqui enquanto ele não tem fruto, daqui a pouco acho que vou ter que puxar também ele para cá com uma cordinha, mas gente olha, ele cresce muito e as flores estão aqui uma delícia, as abelhinhas estão gostando, aqui nós temos o atomic grape, é como se fosse uva atômica e olha só, ele é lindo, olha só, ele vai dar mais tarde vocês vão ver a cor quando ele estiver bem definido, vou pegar uma imagem aqui por trás, olha só e assim ele vai crescendo, olha, olha esse aqui já está dando uma mudada na coloração, ele fica muito lindo, é um tomate primeira vez que a gente planta né, não é amor, olha só, porque que vocês acham que as abelhas vêm para cá olha só, nós temos essa mel e gold né, que eu acho que é calendo lá no Brasil, então elas são atraídas e aqui nós temos o togarashi, o pimentãozinho, togarashi, tem cara de pimenta, mas é pimentão, bem docinho, ele está bem carregadinho graças a Deus, aqui nós temos o tomate pera chocolate, que é um, ele é, ele é uma forma de pera né, ele tem a variedade, uma variação da cor chocolate e da cor amarela, deixa eu ver se eu pego uma aqui para vocês verem se ele, se ele faz jus ao nome, olha só, essa penquinha aqui, olha se não parece uma perazinha, por isso que ele chama chocolate pera dá em penquinhas também e cresce muito, olha, também já está chegando lá em cima pimenta de landes, olha só, essa é pimenta de landes, olha só que coisa incrível, ela quase virou aqui, fez um anel aqui ela dobrou a pontinha aqui, maravilha, só tem um frutinho por enquanto, mas tem vários flores aparecendo olha o irmãozinho do outro, e esse aqui é o irmão da pera, esse aqui é a amarela né, yellow pear aquele lá é o chocolate, e esse aqui é a pera amarela, olha só, por enquanto eles estão tudo da mesma cor, mas daqui a pouco vai ter uma definição, e ele também carrega bem gente e aqui é o nosso tomatinho, olha, esse tomatinho aqui está sofrendo o ataque de algum inseto eu vi um insetozinho hoje aqui, ele não está por aqui porque eu amassei ele no dedo só se eu ver outro por aqui, então ele está sofrendo um pouco, mas nós vamos utilizar uma mistura solução com óleo de ninho daqui a pouco, se Deus quiser, e aqui é o biquinho, biquinho vermelho também está crescendo, que é uma maravilha, não tem, olha só, está começando a aparecer uns pontinhos aqui olha, não sei se dá para focalizar bem, olha só, já tem daqui a pouco vai estar com flores, e essa aqui é uma outra variedade da marigold, olha que bonito gente, tudo isso atrai as abelhas, atrai as pragas para ela também, porque ela é bem uma coloração muito viva, e aqui no meio nós temos o alecrim, que aqui chama de rosemary, olha que coisa linda, ele ficou aí do ano passado, não sofreu nada é claro que a gente tinha o plástico aqui né, vocês se lembram que a gente tinha o plástico todo aqui ao redor, estava protegendo do frio, do vento, mas ele está lindo experimentando fazer umas mudas dele, tirei ontem, fazendo experimento, experimento, não passei aqui pela páprica, olha, essa aqui é a páprica doce, olha só, olha como ela já está aqui carregadinha, ela é um fruto arredondado, olha só, gente está uma maravilha, Deus tenha abençoado, esse daqui é arroz com poio, depois que nós tiramos os brócolis, os repolhos daqui, olha, eles deram uma estirada e cresceu, gente estava pequenininho assim olha só, essa daqui é a outra pimenta biquinho né, a biquinho amarela, a vermelha de um lado e a amarela do outro gente, o que era para mostrar, o tomatão do desafio, a gente terminou fazendo um pequeno tour no canteiro fechado, então nós queremos agradecer a você por nos acompanhar aqui nesse pequeno tour aqui na nossa horta, nessa horta abençoada por Deus, porque não se esqueça pessoal nós plantamos, mas é Deus que faz crescer, o homem planta, mas é Deus que faz crescer não tem outro jeito, não tem outra forma, temos que confiar nisso é claro que nem sempre vai estar tudo assim, porque pode acontecer na agricultura, na horticultura muitas coisas podem acontecer, mas Deus tem abençoado e está aí essa maravilha muito obrigado por você que nos acompanhou até aqui, obrigado por você que compartilha os nossos vídeos obrigado a você que faz os seus comentários, a gente adora ler os comentários, nós gostamos muito é claro que respondemos na medida do possível, nem sempre temos tempo, agora com esse negócio do vírus a gente está tendo mais tempo, mas nem sempre tem muito tempo, mas é uma maravilha que vocês façam isso compartilhe com seus amigos, com seus familiares, procure a gente lá no Facebook, no Instagram e vamos manter essa comunidade das pessoas que gostam de plantar, gostam de colher, mesmo em pequeno espaço muito obrigado mais uma vez, eu sou o Joselita e eu sou o Iva e até mais obrigado